Os jogos do Corinthians na temporada, o que vem pela frente, vamos combinar que não vai ser fácil não, porque o Corinthians, e aí você vê pelas cores, a nossa produção colocou ali, a cor branca refere-se à sul-americana, o rosa a Copa do Brasil e o roxo ao Brasileirão. Então o Corinthians tem um calendário complicadíssimo, se fosse para focar só no Brasileiro, para sair da catacumba, ok, mas amanhã já viaja e joga contra o Fortaleza lá no Ceará, lá fora. Aí volta para pegar o Atlético Goianiense no dia 21 em casa pelo Campeonato Brasileiro. Semana que vem, mais um jogo pela sul-americana, o jogo da volta aqui em São Paulo. Aí enfrenta o São Paulo Futebol Clube pelo Brasileirão, no Morumbi, o aviãozinho mais, é para dizer que... Esse jogo vai ser em Brasília também. Esse é Brasília também? É, acho que é Brasília. Ah, então justificamos o aviãozinho. Não é só fora de casa, é fora de casa e longe de casa. Esse jogo do Flamengo tem uma interrogação ali, Bernardo, não está marcado ainda? É, vai ser na semana de 2 de outubro, mas não se sabe o dia exatamente, a data exatamente. Pela Copa do Brasil. Aí volta para enfrentar o Internacional, entre um jogo e outro, e retorna para enfrentar o Flamengo também pela Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil. Aí tem pelo Brasileirão, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. Ou seja, tudo aquilo que a gente dizia do Palmeiras, e vamos falar mais quando a gente for analisar a goleada do Palmeiras sobre o Criciúma, no caso do Corinthians, há esse fator que complica demais. Corinthians disputando três competições paralelas. E isso, vamos combinar, que não ajuda ninguém, né? Para um time que está lá embaixo na zona de rebaixamento, é algo muito sério. É muito complicado. E aí vem o que a gente estava falando agora há pouco, se você for perguntar lá no Corinthians, vai priorizar qual? Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o Campeonato Brasileiro que é o mais importante. O escapado do rebaixamento vai ser um título. Exatamente. E pela tabela que a gente viu ali, o Corinthians... Tem jogos ali que são cruciais, cara. O Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense em casa. E o Inter fora, tem que fazer nove pontos aí, cara. Cuiabá, cara. Esse jogo contra o Cuiabá, vai ser a final de Copa do Mundo. Só que depois pega Palmeiras, pega São Paulo. Então, esses times que estão na luta aí por baixo, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, porque os outros... É normal você perder para o São Paulo, né? Apesar de ser em Brasília, é normal você perder um clássico ou empatar um clássico. Palmeiras é a mesma coisa. Agora, esses jogos que estão na briga direto ali, não tem nem o que pensar. Ainda mais jogando em casa, né? Jogando aqui na Neoquímica, tem que ser três pontos de qualquer jeito. Agora, tem um outro lado aqui, né, Berna? Porque o Corinthians, com os reforços, o Ramon vai azeitando melhor o time. Mesmo se deixar um pouco de lado as outras disputas aí, ele vai meio que empurrando com a barriga. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Porque ele tem que focar no Campeonato Brasileiro. Isso aí é prerrogativa número zero. Eu acho. Assim, chegou num estágio na Copa do Brasil que não dá para poupar agora. O time está na semifinal. Vai enfrentar o Flamengo, que tem um elenco melhor. Mas, na Copa do Brasil, você vislumbra ali a possibilidade de chegar numa decisão. Agora, na Sul-Americana, eu, Bernardo, jogaria ali com o time reserva. E o Corinthians vem fazendo isso, aliás. Jogando com o time reserva, com as classificações, como diz o nosso querido Vitor Guedes, culposas, né? Aquelas sem intenção de se classificar. E no Campeonato Brasileiro, tem que dar o máximo ali. Tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Vai ser um desastre para o Corinthians cair para a segunda divisão, né? O Corinthians já está gastando mais do que pode. E, se cair para a segunda divisão, vai ter uma arrecadação ainda menor no ano que vem. Fora, claro, o sentimento. Isso vem, em primeiro lugar, do torcedor. Que é a humilhação de ser rebaixado, né? O que garante que o Corinthians vai virar chavinha quando entrar o Memphis? Eu acho que nada. É preciso jogar bola, Cacá. Nada garante, cara. Eu sou a favor da contratação do Memphis. Eu acho que é um cara que vai trazer a atenção do futebol europeu para o Brasil. É um cara que vai... Não é um ex-jogador que está em final de carreira, que vem aqui para passear no Brasil e acabar a carreira. Ele ainda tem bola. O próprio Koeman falou que, se ele jogar bola, ele pode ser convocado para a seleção holandesa. Está mais difícil. Mas, se ele jogar, ele pode ser convocado. Então, eu acho que a contratação dele é boa. Tanto na parte de marketing, na parte de o Corinthians crescer como marca, mas na parte de dentro de campo também, cara. Ele é um cara que vai fazer gol, cara. Vocês viram o pet dele? O pet dele é um filhote de leão. É que nem o Mike Tyson. O Mike Tyson tem um também, cara. Então, mas eu fiquei curioso isso aí, cara. Como que o cara tem um filhote de leão? Uma hora o filhote cresce, né? Que nem você tem um pet que é um filhote de leão durante quatro meses. Daqui com seis meses, o filhotinho de leão é o Simba, né? Então, eu achei engraçado. Não, o Memphis tem um filhote de leão. Cara, beleza, cara. Até daqui três meses. Será que ele vai trazer para o Brasil e deixar no apartamento dele aqui em São Paulo, não? Está louco. O preço está caro, né? Eu tenho que comprar carne para alimentar ali, né? E a ração você não compra na loja da esquina, não. Então... Obrigado.